Hoje eu estou trabalhando num vídeo, é um vídeo de uma entrevista no qual eu fui entrevistado por uma sobrinha de um amigo, minha amiga, a minha, a Júlia. A Júlia fez algumas perguntas sobre trabalho, meditação e alguns conselhos para as pessoas que gostam de carreira audiovisual. Eu tenho trabalhado nesse vídeo, vou mostrar um pouquinho. Um currículo muito grande e eu queria muito saber sobre sua carreira profissional, por onde você trabalhou, qual papel você desempenhava nessas empresas, enfim, um pouquinho sobre sua carreira profissional. Embora eu me formei em cinema, eu trabalhei num único projeto de cinema, que foi um média metragem, foi tipo um filme de uns 40 minutos. Nele, eu exerci o papel de assistente de direção. E daí eu trabalhei nos outros locais, como às vezes não vem ao caso um ou outro, que foi oficina. Enfim, esse é o trabalho que acredito que em breve vocês verão. Uma boa noite e até mais.